Entrar no céu, vamos ver o que acontece com as pessoas que estão chegando para entrar aqui no céu Gente, vem aí o chupa-chupa com os seus comediantes Calu, calu, quantas fredas tem no céu, vestido Sou Pedro, sou Pedro, é aqui mesmo que é o céu? Aqui mesmo que é a porta do céu Eu morri na terra de entrar no céu Mas o que você fazia lá na terra, meu filho? Lá na terra eu era palhaço Palhaço? E o seu nome de palhaço era qual? Chupa-chupa Aqui está escrito no meu livro que você não pode entrar no céu, sabe por quê? Por quê? Quando você estava fazendo palhaçada, você falava muito em decência Eu falava? Falava Eu sou Pedro, acho que eu não falava não, eu não vou poder entrar não? Não Onde é que eu vou ficar então? Olha, quem não entra no céu, fica no inferno O inferno é aí onde você já está Oi, aqui o inferno? Aí o inferno Nossa, que apetado, desgraçado Ô Pedro, eu vou dar um exame nada nesse inferno aqui Eu vou ver se esse ambiente aqui está lotado Isso aqui, né, assim Ô chupa-chupa, já que você vai ficar aí Você pode até se divertir, sabe por quê? Você vai encontrar muita gente famosa do Brasil Que morreu e está no inferno, não foi para o céu Gente famosa É O lado do Brasil que morreu e está por aqui Então deixa eu olhar São Pedro Oi Mas tem que dar uma capetona boa danada aqui, viu? Ó, respeito, meu filho Deixa eu ver mais o que tem por aqui em São Pedro Deixa eu ver se eu acho gente famosa lá do Brasil Nossa, que é uma meninada desgraçada aqui Tem muita criança Essa capetada não brinca em serviço, é toda hora, toda hora, toda hora São Pedro Fala, filho São Pedro, eu vou procurar com uma pessoa famosa Uma pessoa famosa Aqui, São Pedro Encontrou alguém famoso? Alguém famoso Quem você encontrou? Há pouco dia ele estava preso Ah, é mesmo? Quem é? Eduardo Cunha Olha a sobra Procura mais Tem uma gente famosa Tem gente de todo jeito aí? Saber pra você? É complicado, filho Porque se não fizer a coisa certa Não entra no céu Deixa eu olhar Deixa eu olhar Deixa eu olhar Fala, filho É mais que eu achei o canal de famosa aqui Um casal? Qual é esse casal famoso que você encontrou? Um Enem Mato Grosso E a outra? Vera Verão Olha Chupa, chupa Muita gente famosa Eu não falei pra você? O que é meu? Oi? Que um gordo famoso Um gordinho famoso? Quem é que você encontrou agora? Faustão Faustão? Olha só São Pedro Oi? Eu achei aqui, ó Ela não escreveu direito não, mas é ela que está aqui, ó Quem é? É a Xuxa É a Xuxa Só, só, só Pedro Fala, filho Mas eu queria entrar isso, meu Dá um jeito, dá um jeito Não, não Eu não posso deixar você entrar Porque aqui só entram pessoas selecionadas, seu chupa-chupa Mas eu posso, eu vou te fazer uma pergunta Conforme for a resposta Até que eu vou pensar em deixar você entrar Quando você veio lá da terra Você veio a pé ou veio a cavalo? Ué, eu vim a pé porque eu não era fazendeiro Como é que eu ia vir a cavalo? Ah, Luizinho, tudo é mal criado Olha aqui, Xuxa Se você tivesse vindo a cavalo Eu até que poderia deixar você entrar Mas já que você veio até não tem jeito Eu vou ver se aparece alguém por aqui Que eu vou enganar São Pedro São Pedro está muito velho Ele está caducando Eu vou enganar ele, quer ver? Xuxa Ô, Dona Era, o que é que você está fazendo aqui? O rapaz já morreu lá Morreu lá na terra? Morreu lá na terra Mas está todo mundo morrendo lá, hein? Todo mundo, rapaz Ô, Xuxa Ah Diz que a porta do senhor é aqui e eu acho que é A porta do senhor é aqui mesmo É só passar pelo lado assim, ó Que sai lá no céu E aí o que eu tenho que fazer? Bom, é o seguinte Ele vai te perguntar se você veio a pé ou se veio a cavalo Certo Aí pra entrar você tem que vir a cavalo Aí você monta ele em menino e dá nós dois Ô, São Pedro Fala, filha É o seguinte Eu morri lá na terra Eu queria entrar no céu O que você fazia lá na terra? Eu era circense Trabalhava no circo Trabalhava no circo Minha filha eu não posso deixar você entrar Porque aqui tem que ter um alice Já tem um alice, entendeu? Mas eu vou te fazer uma pergunta Certo Quando você veio da terra Você veio a pé ou veio a cavalo? Eu tava com muita equilíbio, muita equilíbio Eu vim a cavalo, São Pedro Vim a cavalo? Vim a cavalo Então entra você, mas o cavalo fica embora É, 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 é Ah, peraí O São Pedro tá... Tá me almoçando por ele Peraí Vou acabar passando a mandioca nesse São Pedro aqui, viu? Deixa eu ver se aparece outra pessoa aqui pra ele poder entrar Eu vou enganar ele Eita, velho, ele tá caducando Eu vou enganar ele, entendeu? Ô, o que você tá fazendo ali? Ô, o que você tá fazendo ali? Tá morrendo lá embaixo, na terra Oi, e vai até no céu? Ó, o São Pedro Você pergunta pra ele Vai me perguntar se você veio a pé ou veio a cavalo? Aí você fala que veio a cavalo Aí, você... Eu culto e não sei ainda nós dois Converse com ele Ô, São Pedro Fala, filho Eu sou o Sicílio Não posso entrar? Olha aqui, meu filho Você... Ele morreu lá na terra Morreu? Você trabalhava em Chico também? É Uai, Chupa Chuva Oi Por que você tá morrendo tanta gente de Chico assim? Uai, é fome É fome mesmo, São Pedro Que fome? É fome Depois eu saquei lá na terra Mas, de quem é a culpa? A culpa é... É... Doar do cunheiro e doar do cunheiro Ah... Doar do cunheiro é alguém que deixou o país em má situação Mas, ô... Menino Eu vou perguntar uma pra você Quando você veio da terra, você veio a pé ou veio a cavalo? Vem a cavalo Vem a cavalo Agachei Você veio a cavalo? Olha que interessante Então, entre o cavalo mas o cavaleiro fica aí fora É... Peraí... Eu... 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 Eu quero... Eu quero... Eu quero... Pega... 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 Eu sou o... O outro... Até de roupa preta Pega... Fala Pega... Olha eu morri na terra e queria ir para ir do céu O que você fazia lá na terra? Nós dois morríamos na terra Eu trabalhei há 25 Ah mas de novo? É... Mas que que é isso? Peraí... Na zona vaca ela era religiosa É religiosa. Ah, é mesmo? Eu era uma freira, São Pedro. E eu era um padre. Um padre. Quer dizer então que é um padre e uma freira? Isso mesmo. Quer dizer então que vocês eram enviados de Deus? Enviados de Deus? Que negócio é esse? Não, eu falei enviado. Não, nada disso. Ele me xingou. Você pode estar sozinho. É, eu sozinho. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu estou com dó de você, Chupa. Chupa Chupa. Olha, eu quero conversar um pouquinho mais com você. Rapaz, quando eu estava lá na terra, Chupa Chupa. Aconteceu uma coisa estranha. O que que é? O que que aconteceu? Vou te contar, Chupa Chupa. Olha, eu estava lá e de repente meu irmão, rapaz, ficou doente. Sem que nem porquê. Sabe o que aconteceu, Chupa Chupa? O que aconteceu? Ele estava andando descalço, entendeu? Pastorando as ovelhas e estrepou o pé no toco, rapaz. No toco. E aí, Chupa Chupa? Aí, Chupa Chupa. É muito trabalho porque encheu demais. Imagina você quanto tempo demorou para desinchar o pé do meu irmão. Ué, quanto tempo demorou? Um mês, por exemplo. Não, mais tempo, Chupa Chupa. Mais tempo? É. Peraí. Um mês e meio? Não, Chupa Chupa. Demorou três meses para desinchar o pé do meu irmão, rapaz. O problema é nada. É. Esse carro não tá com nada. Aconteceu mais grave com a minha irmã. Peraí, sua irmã também se acidentou? Só pera. O que aconteceu com ela? A minha irmã, ela estava com o namorado, lá atrás do vestiário. na prática do vestiário de pé do pé do pé do pé, aí ela foi subindo o vestiário para lá do lado de cá, e ela caiu por cima do namorado, do namorado tava por cima dela, ficou com uma pequenininha enrolada, danada, só pelo, e aí a minha irmã levou uma espetada. É mesmo? É. E aí? Você calcula quanto tempo levou de desinchar? Nove meses. Ó, Chupa Chupa. Deve ser igual o caso do meu irmão. Nove meses. A sua irmã demorou pra desinchar? É, três meses. São Pedro, o espinho que estepou a minha irmã é o espinhão desde amanhã, senhor. Vamos estar quatro meses. São Pedro, é um espinho grandão mesmo, rapaz. É? É. 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 Aí foi, Alegria do Círculo, palhaço Chupa Chupa!